Bom dia, vizinho. Bom dia, vizinha. Vizinha, sua irmã, como tá? Minha irmã tá ótima, vizinho. Ei, vizinho, eu sei que você gosta da minha irmã, né? Eu não gosto, eu amo sua irmã. Tá certo. Escuta, vizinho, eu vou fazer uma brincadeira com você. Se você for certinho, eu ajeito ela pra você. Eu faço tudo pela sua irmã. Então vai ser assim a brincadeira, ó. Eu vou falar uma frase e você tem que falar assim, sou homem, entendeu? Só isso. Não tá bom, não vai começar. Então vamos lá. Fui no forró. Sou homem. Arrumei uma namorada. Sou homem. Levei pra casa. Sou homem. Dei um beijo nela. Sou homem. Ela falou no meu ouvido. Sou homem. Ela sai fora. Ué, vizinho. Ela falou no meu ouvido, sou homem. É. Por acaso, sua irmã. Ué, por quê? Você não gosta dela? Porque ela tá solteira, né? Ué, mas você não gosta dela? Sou homem. Sai fora. Ué? Você não gosta dela? Então você tem que aceitar ela do jeito que ela é, não é verdade? Não.